Veja o que foi destaque na manhã desta sexta-feira, no nosso portal de notícias. Anvisa decide hoje sobre importação da Sputnik V e Covaxin. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária vai decidir nesta sexta-feira sobre a importação das vacinas contra a Covid-19, Sputnik V e Covaxin. Reunião extraordinária analisará novos pedidos de importação do imunizante russo apresentado por governadores. E outra solicitação semelhante foi feita pelo governo federal para a importação da vacina indiana. Ao todo, os governadores do Nordeste têm pré-contratos para aquisição de 65 milhões de doses da Sputnik, à espera da aprovação pela Anvisa. O governo federal planeja comprar outras 10 milhões de doses. Minas Gerais restringe bares e vetaclubes e academias em cinco macro-regiões. O governo de Minas Gerais anunciou nesta quinta-feira que cinco macro-regiões já inseridas na onda vermelha de restrições para conter a Covid-19 precisarão seguir diretrizes ainda mais rígidas. A medida abrange o Triângulo Sul, o Sul, o Oeste, o Leste do Sul e o Centro-Sul. O cenário epidemiológico nos locais motivou o endurecimento das regras. A partir deste domingo, dia 6 de junho, os habitantes das cinco regiões não podem organizar eventos culturais e naturais. Clubes, salões de beleza e academias também estão vetados. Em bares e restaurantes, o consumo no local pode ocorrer até às 19h. Em horários posteriores, fica autorizado apenas o delivery, sem retirada no balcão. Tecnologia de vacinas anti-Covid avança no combate a outras doenças Quando os dados finais da fase 3 foram divulgados em novembro de 2020 mostrando que as vacinas de RNA mensageiro feitas pela Pfizer, BioNTech e Moderna eram eficazes em mais de 90%, o pesquisador Anthony Fauci, um dos principais cientistas dos Estados Unidos no combate ao coronavírus, não disse nada. Ele mandou uma mensagem com emojis sorridentes para um jornalista esperando a sua reação. A eficácia surpreendente tem se sustentado nos estudos nos Estados Unidos, Israel e outros países. A tecnologia de mensageiro RNA, desenvolvida por sua velocidade e flexibilidade, agradou e surpreendeu até mesmo aqueles que já a defendiam. E aí Obrigado.